Oh meu amor Mas essa mina não me dá bola Fico na cola, na porta da escola Vendo ela chegar, vendo ela sair Esperando o sinal que está a fim de mim Mas essa mina não me dá bola Fico na cola, na porta da escola Vendo ela chegar, vendo ela sair Esperando o sinal que está a fim de mim Mas essa mina não me dá bola Fico na cola, na porta da escola A fim de mim A fim de mim Mas essa mina não me dá bola Fico na cola, na porta da escola Vendo ela chegar, vendo ela sair Esperando o sinal que está a fim de mim Mas essa mina não me dá bola Fico na cola, na porta da escola Vendo ela chegar, vendo ela sair Esperando o sinal que está a fim de mim Mas essa mina não me dá bola Fico na cola, na porta da escola A fim de mim Joga pra cima! Se liga o que eu vou te dizer O samba é gostosinho Pode chegar logo pra cá Pode chegar muito mansinho O samba é gostoso Levado na palma do amor Não fique aí parada Se liga o que eu vou te dizer O samba é gostosinho E chega logo pra cá Chega bem de mansinho O samba é gostoso Levado na palma do amor Não fique aí parada Se liga o que eu vou te dizer Um pouquinho de amor Um pouquinho de carinho Se você quiser te dou um pouquinho Um pouquinho de amor Um pouquinho de carinho Venha! Tome, tome, tome! O samba bem gostosinho, pode chegar logo pra cá Pode chegar bem de mansinho, o samba daqui é gostoso Levado na palma do amor, não fique aí parada Se liga nesse reação, se liga o que eu vou te dizer Bem gostosinho, chega logo pra cá Pode chegar bem de mansinho, o samba daqui é gostoso Levado na palma do amor, não fique aí parada Se liga, se você quiser eu te dou um pouquinho Tome, 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 um toque de amor Tome, 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 se você quiser eu te dou um pouquinho Tome, 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 um toque de amor, um toque de carinho Tome, 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 se você quiser eu te dou um pouquinho Tome, 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 um toque de amor, um toque de carinho Tome, 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 se você quiser eu te dou um pouquinho Eu sou meu swing Você vive me arraçando Você vive me arraçando E o meu nome ainda te espero Olha mamãe, você não sabe como eu quero Choro, choro Dá pro seu parinho Dá pro seu neguinho Dá pro seu parinho Dá pro seu neguinho Dá pro seu parinho Dá pro seu parinho Você vive me arraçando Você vive me arraçando E o meu nome ainda te espero Olha mamãe, você não sabe como eu quero Tá pro seu parinho Tá, 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 tá pro seu neguinho Tá pro seu pai Tá pro seu neguinho Tá pro seu neguinho Tá pro seu pai Tá pro seu pai Quarto de pecado Eu sou meu Swiggy Portão do Arrocha Quarto de pecado Hoje tudo vai dar certo Você tá perfeita, tá linda demais Não dá pra comparar Sua beleza é a única que me atrai Vai chover Fica seu sonhozinha de amor pra te encantar Vou te levar Onde a viola não para de chorar Então deixa o vento me vomer com você No balacuchê Neguinha No balacuchê Chota eu e você No balacuchê No balacuchê Neguinha Chota eu e você No balacuchê No balacuchê No balacuchê No balacuchê No balacuchê E só da eu e você No balacuchê Onde a pirraça Pirraça Desce com a mão na cabeça não para Pirraça Sobe com a mão na cintura Sobe com a mão na cintura Danada Pirraça Desce com a mão na cabeça não para Pirraça Sobe com a mão na cintura Tem nada E deixa o meu cabelo No balacuchê No balacuchê E só da eu e você Neguinha No balacuchê No balacuchê No balacuchê Embregada, alegora Fala, puxei Hoje tudo vai dar certo Você tá perfeita, tá linda demais Não dá pra comparar Sua beleza é a única que me atrai Vai chover, fica suas poesias De amor pra te encantar Vou te levar Onde a viola não para de chorar No balacu-cheu Legoná Neguinho Xota eu e você No balacu-cheu No balacu-cheu No balacu-cheu Xota eu e você Neguinha Jota eu e você Neguinho Desce com a mão na cabeça, não para Sobe com a mão na cintura, dá nada Desce com a mão na cabeça, não para Sobe com a mão na cintura, dá nada Então deixa o meu corpo envolver com você Só dá eu e você Só dá eu e você Quarto de fregada Na dança do balacujê Gostou, hein? A pegada que você conhece Quarto de fregada Mãozinha, pro lado, pro outro O destino um dia apresentou a mim Não foi por acaso que eu te conheci Sei que o nosso amor não é de verão Que termina em outra estação A distância é nada neste momento Hoje estou morando no seu pensamento A saudade mostra que estamos a fim Eu de você e você de mim 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 O tempo passa e só aumenta o meu desejo De beijar sua boca e sentir o teu cheiro E olhar nos olhos e me perder Ter a certeza Que eu nasci só pra você Só pra você Eu nasci só pra você Ter a certeza Que eu nasci só pra você Se não é amor Por que que tá doendo tanto É tanta solidão Eu tive que tomar um corre pra esquecer Se você não me quer Então me deixe no meu canto Eu tô abrindo mão Tô lutando contra o coração pra não te ver sofrer Tá na cara que ainda te amo e não posso esconder Não tem jeito eu assumo O meu azeito só penso em você Bebi pra esquecer Mas no final do corre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer Pra cima! Se não é amor Se não é amor Por que que tá doendo tanto É tanta solidão É tanta solidão É tanta solidão Eu tive que tomar um corre pra esquecer Se você não me quer Então me deixe no meu canto Então me deixe no meu canto Eu tô abrindo mão Lutando contra o coração pra não te ver sofrer Tá na cara que ainda te amo e não posso esconder Não tem jeito eu assumo O meu azeito só penso em você Bebi pra esquecer Mas no final do corre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer Mas no final do corre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer Mas no final do corre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Se não é amor Por que que tá doendo tanto É tanta solidão É tanta solidão Eu tive que tomar um corre pra esquecer Se você não me quer Então me deixe no meu canto Eu tô abrindo mão Lutando contra o coração pra não te ver sofrer Tá na cara que ainda te amo e não posso esconder Não tem jeito Não tem jeito eu assumo Eu aceito só penso em você Bebi pra esquecer Mas no final do corre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer No final do corre me lembrei No final do corre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer Mas no final do corre me lembrei Mas no final do corre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Se não é amor Se não é amor Por que que tá doendo tanto É tanta solidão Eu tive que tomar um corre Pra esquecer Se não é amor A culpa é de Ricardo e Rafael Moura A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Joga pra cima que essa é pra tocar no paredão Quarto de empregada Se liga no som Eu to comandando esse baile Trazendo uma novidade Que a galera adora Fazendo geral balançar O grave combina com bunda Bunda combina com chão O groove médio estralando Pra você dançar nesse refrão Grave e bateu, bateu, bunda no chão 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 Bum bum vai tremer ao chão do paredão Você vai mexer, o bumbum vai temer Ao chão do varidão Grave bate, bate, bunda no chão Grave bate, bate, bunda no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Grave bate, bate, bunda no chão Grave bate, bate, bunda no chão E agora vai! Grave bate, bate, bunda no chão Se fosseチャパ, o cacau ficar do varidão Grave, bate, bate, bunda no chão Grave, bate, bate, bunda no chão Eu tô comandando esse baile, trazendo uma novidade Que a galera adora, fazendo geral balançar O grave combina com bunda, bunda combina com chão Agudo, médio estralando Pra você dançar esse refrão Grave, bate, bate, bunda no chão Grave, bate, bate, bunda no chão Grave, bate, bate, bunda no chão Pra tocar no paredão Grave, bate, bate, bunda no chão Grave, bate, bate, bunda no chão Grave, bate, 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 bunda no chão Pra tocar no paredão Grave, bate, bate, bunda no chão Vai, vai, vai O grave, bate, 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 bunda no chão O grave, bate, bate, bunda no chão Atenção, mulheres Você vai mexer, o bumbum vai tremer Ao som do paredão Você vai mexer, o bumbum vai tremer Olha o som dos paredores agora, vai! Vai, 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 vai! Pra você dançar nesse retão O grave bate e bate e bunda no chão É pra tocar no paredão O grave bate e bate e bunda no chão Vai assim não vai, vai assim não vai, novinha! O grave bate e bate e bunda no chão Vai no chão, no chão, vai, no chão, vai Vai me bater e bate e bunda no chão Vai me bater e bunda no chão Isso é quarto de empregada! Vem! Chega pra cima! O nome dela é Ana Vara Agora pede pra sentar Senta na vara Oh, senta na vara E o nome dela é Ana Vara Agora pede pra sentar Senta na vara Oh, senta na vara Vai! Oh, senta na vara O nome dela é Ana Vara Agora pede pra sentar Senta na vara Vai! Oh, senta na vara Oh, senta na vara Oh, senta na vara As academias fazem Os paredões também Então senta Oh, senta, senta O nome dela é Ana Vara O nome dela é Ana Vara Agora pede pra sentar Senta na vara Oh, senta na vara O nome dela é Ana Vara O nome dela é Ana Vara Oh, senta na vara Oh, senta na vara Oh, senta na vara Oh, senta na vara O nome dela é Anavara, agora pede pra sentar Senta na vara O senta na vara O senta na vara O senta na vara Vai sentando Vai bem lentinho, vai O senta na vara O senta na vara O senta na vara O senta na vara Vai no chão O senta na vara As academias tão fazendo O senta na vara Os paredões também O senta na vara O senta na vara Isso é quarto de empregada Quebra Que swing é esse Você tá na vara Eu sonhei com você A gente tava namorando Sonhei com você A gente tava namorando Metendo, botando, metendo Vai embora, vai Vai embora, vai Vai, vai Olha Metendo, botando Retendo, botando Metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando Eu sonhei, sonhei com você, a gente tava namorando Sonhei com você, a gente tava namorando Metendo, botando, metendo, botando, metendo E agora vai, e agora vai, e agora vai Metendo, botando, metendo, botando Metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando Joga pra cima! Isso é quadro de empregada! Quebra, quebra, quebra! Sonhei com você, a gente tava namorando Sonhei com você, a gente tava namorando Metendo, botando, metendo, vai, vai! Metendo, botando, metendo, metendo, botando, metendo, botando Metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando, pra tocar seu paredão Vai batando vai Sabe por que passa e finjo que eu não te vejo Bloqueia a tua cara, hoje é meu maior desejo Tu evaporou com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vende confiança Não vem me controlar, não caiba o encaixo direito Me respeita se tu quer respeito Eu não vou te mostrar que hoje eu tô do avanço Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu, eu quero que tu vá Vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu, eu quero que tu vá Vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu não tolero não Solta a voz aí Sabe por que passa e finjo que eu não te vejo Bloqueia a tua cara, hoje é meu maior desejo Tu evaporou com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vende confiança Não vem me controlar, não caiba o encaixo direito Me respeita se tu quer respeito Eu não vou te mostrar que hoje eu tô do avanço Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu, eu quero que tu vá Vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu, eu quero que tu vá Vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu não te espero mais Quarto de empregada Eu não te espero mais Tolerância zero Isso é quarto de empregada E aqui as paredes se balançam Alô, sou eu Faz tempo que a gente não se fala Te liguei pra dizer que terminei aquela parada Tô morrendo de saudade das nossas noitadas Eu beijando o Sanuco, cê arrepiando Ontem eu sonhei a gente se pegando E aí como é que faz pra gente realizar E vão voltar a se pegar Não diga não Sei que se ama o meu cheiro, curte o meu beijo Tá com saudade da pressão Vão voltar a se pegar Não diga não Sei que se ama o meu cheiro, curte o meu beijo Tá com saudade da pressão Vão voltar a se pegar Não diga não Sei que se ama o meu cheiro, curte o meu beijo Tá com saudade da pressão Vão voltar a se pegar Não diga não, não diga não Alô, eu sou eu, faz tempo que a gente não se fala Te liguei pra dizer que terminei aquela parada Tô morrendo de saudade das nossas noitadas Eu beijando sua nuca, sem alguém piando Ontem eu sonhei a gente se pegando E aí como é que faz pra gente realizar? E vamos voltar a se pegar Não diga não, sei que se ama eu cheiro Curte meu beijo, tá com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não, sei que se ama eu cheiro Curte meu beijo, tá com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não Quarto de empregada Tá com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não, sei que se ama eu cheiro Curte meu beijo, tá com saudade da pressão Isso é quarto de empregada E aqui as paredes se balançam E a culpa é de quem? E a culpa é de quem? Não diga não, sei que se ama eu cheiro Deixa que é de ameixa Deixa que é de ameixa Você me deixa maluco Depois me faz o queijo Deixa que é de ameixa 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 Vai pro dedo na boca Vai mexer na cintura Você me deixa maluco Você me deixa maluco Depois me faz o queijo Deixa que é de ameixa Deixa que é de ameixa Deixa que é de ameixa Você me deixa maluco Depois me faz o queijo Deixa que é de ameixa Vai, 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 vai Peço um beijo na boca Você só quer na bochecha Deixa que é de ameixa Deixa que é de ameixa Você me deixa maluco Você me deixa maluco Você me deixa maluco Deixa que é de ame mãe Você me deixa maluco Com a vida Você me deixa maluco Com a vida Vocês conhecem o programa do SBT? Vocês conhecem o programa do SBT? Vocês conhecem a banda do Arthur de Pregado? Estou entrando, olhando mais... Mais uma vez, do letrando, olhando... Tô letrando, tô letrando, tô letrando, tô letrando, tô letrando, tô letrando Joga pra cima, Ricardo Você já assistiu? Esse é o meu programa de SBT Bota baixinho, Ricardo, baixinho, baixinho Aponta, aponta, aponta e vem assim, ó Você falou de mim, viu? Você falou de mim, viu? Você falou de mim, mas sim Você falou de mim, viu? Tem o programa da Globo, programa da Band, da TV Tem o programa da Globo, programa da Band, da TV Tem o programa da Globo, programa da Band, da TV Tem o programa da Globo, programa da Band, da TV Vocês conhecem o programa do SBT? Vocês conhecem o programa do SBT? Vocês conhecem o programa do SBT? Vocês conhecem a banda Quartum de Pregado? Sim! Vou letrando, 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 vou letrando. Vamos lá, burbuca! Burbuca! Você falou de mim, viu? Falou de mim, viu? É tão bom, é tão gostoso É tão bom, é tão bom, é tão bom, é tão bom Juco do povo, juco gostoso Juco do povo, juco gostoso Sufa acima E parte de empregada De empregada Cara pra em cima de mim De empregada Carta de empregada Cara no lugar de cara Cara por cima de mim Tem parte de empregada Da pana de numa 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 numaadata Cara atrás do meu oriente Cara pra em cima de mim É parte de empregada Mas quem aqui não vem Uma fantasia de amor Invertiu de guia Eu sou um segreditor O amor no corpo é assim É uma loucura sem fim Nem posto dia e hora Em qualquer lugar pegar fogo O amor no corpo é assim É uma loucura sem fim Nem posto dia e hora Em qualquer lugar pegar fogo E tem amor E tem gostoso Florculora é Fla pura e sai do chão Chucu, voa Chucu, chucu Chucu, chucu, spouses Soco, 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 soco Soco, 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 soco Soco, soco, soco Soco, soco